Música Falou vestiados em pesca Tamo junto Tamo junto Música Pega peixe grande? Vem Tira lá Só um monstro meu irmão Que é toda hora Toda hora Olha 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 Garoto Para Pelo rabo Não tem para saguar não não Ajuda não Tu vai ajudar ele mesmo? Eu vou botar sapinho Caraca, vou botar sapinho também Vai dar sapinho Vai dar sapinho Isso Olha aí Qual sapinho? Qual sapinho? Qual a cor do sapinho? Ah, vou comprar um sapinho desse Deixa eu ver Ah, onde tem esse sapinho? Deixa eu ver Que sapinho é Ih, rapaz É pindoca Deixa eu ver Olha esse peixe aí Pô, meu sonho é pegar um peixe desse Deixa eu ver Fazer um teste Tem mais um sapinho desse para botar? Deixa eu ver Vou dar um zoom aqui Ó Caraca, vou comprar um sapinho desse também Aí Toda hora Quer pegar peixe grande? Vem pescar com sapinho aqui, ó Toda hora Bom dia Bom dia Aí, cadê o peixe? Bota para dentro Caraca Caraca Sargo Peiço Caraca, muito grande, maluco Olha 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 Aí, garoto Aí Peixe nem se mexe Olha lá Caraca Isso aí, budega Toda hora Peixe prata Peixe prata Com licenciados em pesca na área Budega O pescador Brabo Olha lá Amado Quer pegar peixe grande? Vem, Cristiano Quer perder peixe? Vem, Cristiano também Olha lá Ninguém pega o passago Olha lá Olha a cara dos pilantra Pegou melhinho Olha 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 Claro Olha Só para nos filmar com ele Caralho Olha o tamanho da monstra Caralho Olha Aí brotou Pegou Para dentro Nossa Meu sonho Meu sonho Pegar um peixe desse Sapinho Olha o sapinho Qual a cor do sapinho? Mostra aí É meu É o rio Nária Bom dia Boa tarde Bom dia Vague arrumado São 11 horas agora Vague arrumado Segundo peixe Caralho 11 horas da manhã Bodega volta a pescar Ó E é grande hein Cara Que sorte hein Ó Curvina garoto Muito glória Ih pode cair ainda Vai mamãe Ah mamãe Vai 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 Levanta Vai levanta Ó Monstro Monstro Três quilos Também É Ó o rio daí Trabalhando É muita categoria Agora Pergunta se o Ô Ô Ô Ô Ô Ô Vai pegar o Passaguá Pra te ajudar Pergunta 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 Cadê o Passaguá? Não sei onde você guardou Olha lá Cara que lá Olha lá Geraldo Mauve guardou Olha 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 o monstro Ele deu uma paulada na cabeça Pô É nada Olha lá Olha 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 Toda hora Toda hora tem Só um monstro Só gigante Valeu Olha Toda hora É ao vivo Bom dia Bom dia É meu irmão É o bodega Bodega na área São nove horas da manhã É o primeiro peixe É É É o brabo É o melhor que nós temos É É o cara É o cara Vamos lá Olha Olha O que ele pegou O que ele pegou Ih Caraca É um bagre Que sorte hein Meu Deus Primeiro peixe Primeiro peixe Bom dia Olha 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 O mais ruimzinho cara Esse é o Glauber Lá de Campos Elisa Opa é primavera Olha 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 Que sorte hein Olha Ovidinha mais ou menos Esse é o Glauber Se o Glauber pegou Você também pode pegar Tem muito Tem muito Olha Que isso hein Glauber Que isso Olha a cocoroca Olha Eita garoto Bora Bora trabalhar Bom dia Bom dia Tá cansado Tá estressado Vem pescar com o Cristiano Aqui Quer pegar seu troféu Eu não vou mostrar onde eu vou ao lugar Aí É Tem uns amigos que nem ajuda Não pega nem o Passaguá Pra ajudar o cara Você tá fazendo nada Pega o Passaguá Aí Olha lá Duas linhas Cara Duas linhas Olha Vou cobrar dobrado É por linha hein Vou botar duas linhas Vai dar oito linhas Deu um Passa-faca Pra nem saber O cara não sabe pescar com mania Quer pescar com duas Bora Não vou pescar não Olha o monstro aí Caraca, meu sonho Olha pra cá Olha pra câmera Quer pegar peixe grande? Vem, Cristiano Bom dia Então o clube vai ajudar Olha lá, o Passagual do lado dele Ele não vai pegar o Passagual Olha lá, meia hora vai pegar o Passagual Ah, Jesus Aquela quando era grandona Eu não quis te ajudar não Não quis te ajudar não Aquela grande não quis te ajudar não Agora é pequenininho que tu quer ajudar ele Tu é, tu é, tu é Ai criador de confusão Bom dia Olha lá Bodega falou que ia ajudar Olha lá Deitado e fica como está aí cruzando o dedo Como é que pode? E falou que vai ajudar o Geraldo Móvel O Geraldo fica descosta Cruzando o dedo também O Geraldo fica descosta Ah, Jesus tem poder É muito É muito chumbo Bodega, está embolando na toalhinha ali Levanta aí para ajudar o cara Não, o cara está com peixe Ele tem preferência mesmo Aí, olha o monstro Aí, olha o monstro Ah, pequeno Olha lá Três quilos Três quilos E aí É, vale a pena o Geraldo Não Olha Vale o peixe Não tem muito Ah, tá aí Ah, é ruim, hein Ah, aqui está com o Cristiano, cara Quer ser enganado? Vem com o Cristiano Olha aí Tudo da hora Bodega, olha para o lado Bodega, pô Mãe de Deus Bodega Olha para o lado, aí, Bodega Ó, ó Só levantar o peixe Bota para dentro Você nunca ajudou ninguém, rapaz Ô Aí, Bodega Salvando a pescaria Último peixe Vamos ver É uma magra É uma cocorroca O que será? Tã, tã, tã Corrindo gigante Bota mais dentro Bota mais dentro Bota mais dentro Quanto da hora que tem Salvou, mulher Tá, tã Tão 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 Obrigado.